O que é que a gente fica com muita energia, né? Aí o que é que a gente faz com criança? Arruma brincadeira pra gastar, porque tá difícil. A terapeuta educacional Amanda Medeiros trouxe hoje aqui pro programa algumas ideias de brincadeiras pra ajudar no desenvolvimento dos pequenos e tirar um pouquinho a criançada da frente da TV e do telefone. Oi, Amanda, boa tarde! Oi, boa tarde! Tudo bom? Tudo bom com você? Tudo jóia! Oi, gente, boa tarde! Bacia com água, peneira, macarrão, só coisa que a gente tem em casa. Tudo que tem em casa pra não ter desculpa, né? Também tem isso, né? Às vezes, ah, não é porque eu não tinha em casa, eu não fiz. Às vezes é um pouco de preguiça da gente, né? Então, a terapia ocupacional, que é a minha formação, minha profissão, a gente trabalha com a reabilitação da criança. Sim. Reabilitação pra promover o desenvolvimento tanto motor como cognitivo. Então, hoje eu trouxe aqui algumas dicas pra o desenvolvimento motor e cognitivo dos pequenos, que a gente pode estar fazendo em casa. E ainda tira na frente da tela, né? Exatamente. Do celular e do computador. Exatamente. Vamos começar por qual dica? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu trouxe pra vocês um recurso muito facinho. Ai, gente, é papelão. Papelão, não tem desculpa de não fazer em casa. Isso. Então, eu coloquei aqui os números, pintei e furei. E pintei também uns contornetes com a própria aguinha que eu lavei o... O pincel. O pincel. Então, aqui, o número um, a criança procura dentro de uma caixinha ou de um potinho, procura o número um, quantos contornetes, um, e faz o encaixe. E aqui a gente tá desenvolvendo a habilidade cognitiva como a motora fina. Então, o número dois... E vai ter que ser da cor também? Da mesma cor. Olha que legal. Então, você vai trabalhar as cores, os números, a coordenação motora fina. As cores, os números, a coordenação motora fina. O cognitivo. Isso, exatamente. Muito legal, gente. Então, tem dois buraquinhos. Então, é super fácil de fazer. Corta um papelãozinho. Pelo amor de Deus. Cotonete e caixa velha em casa, né? Aí, arruma a pintura aí. Até com giz, dá pra você... Giz de cera, dá pra você fazer. E aí, você segue aí na ideia. Bom de três em três, né, Ana? Pra não ficar ruim de a gente continuar. Isso. Você pode fazer até, se você quiser trabalhar outras questões, pode trabalhar formas geométricas. Ó, ela continua aqui até os seis, ó. Tá vendo? Isso. Aí, lembrando que o numeral precisa ter a quantidade de furos. Você fez o furo com o quê? Eu fiz... Você pode fazer com a tesoura. E eu fiz com um lápisinho mesmo. Meu Deus, olha isso. Com um lápis comum. Que a criança até pode ajudar em casa a fazer. Ela primeiro demarcou. É. Mostra aqui, Everton, que essa parte é legal pra gente mostrar. Ela primeiro demarcou dentro do número a quantidade de furo. Isso, tá marcado. Ó. E aí, a gente é só furar. Cuidado aí. Muito... Gente, é muito fácil. É muito facinho, ó. Furou. Pronto. Já resolveu. Olha isso, eu tava achando que era um perfurador. Eu fiz uma coisa tão difícil na minha mente. Eu pensei em um perfurador. Como é que eu ia encaixar o perfurador pra furar só aquele buraco? Gente, um negócio tão complicado. Pode ser com a tesourinha ou com o lápis. O lápis é legal porque a criança... Isso. Pode ajudar. E já fica o formatinho do cotonete. Isso, do cotonete. Então, super bem. Adorei essa dica. Adorei. Próxima, vamos lá. Aqui eu trouxe um macarrão pênis que a gente tem em casa. Esse aqui é coloridinho, mas pode ser o normal ou você pode tingir também com corante, se tiver em casa, pra gente fazer um alinhavo. E aí é até bom pra incentivar as crianças. Aquelas crianças que ainda não sabem fazer cadastro, passar o cadastro, a gente ensina. Então, passa o pênis e aí a criança vai passando o cadastro por dentro e aí vai trabalhando toda essa habilidade. Gente, olha que legal. Se você quiser ensinar a fazer o cadastro, a disposição do macarrão pode ficar do jeito que fica o... Isso. O cadastro. O tênis. Se você quiser só trabalhar, entrar, sair, pode dispor o macarrão. Isso. Adorei. Você colocou com o quê? Com cola quente. Isso aqui eu pinguei pouquinho, ó. Soltou. Então, foi bastante cola quente. Certo? Muito legal. Adorei esse aí também. Ó, mesmo princípio. Papelão. Ela coloca aqui, gente, com durex pra ficar bonitinha na TV e tal. Mas se você não tiver, não tem problema. Se quiser fazer bonitinho, faz também, né, Amanda? Deixa o negócio todo. Pra incentivar, pra motivar a criança. Porque a criança gosta de coisas atrativas, né? É isso aí. Eu adorei esse também. E a criança pode fazer junto, que é muito legal, né? Isso. Produzir o seu próprio brinquedo. Exatamente. Eu tô ansiosa pra chegar aqui na água. Não tô entendendo o que é que ela manda preparando. Vamos pra ela adora. Vamos. Então, a água. Aqui tem uma bacia com água. Eu vou tingir ela com um corantezinho azul. Se você não tiver um corante, não tem problema. Pode ser corante de comida? É corante de comida mesmo. Sério? Ai, que legal. Então, a gente põe umas gotinhas. E aí, sabe aquelas lembrancinhas que tem? Ó, mistura, já dá. Certo. Já ficou azul. Já ficou azul. Já fica outra coisa, né? A criança já se motiva. Sim. Então, se a criança tiver peixinhos pequenininhos ou animais, pode colocar aqui dentro. Eu trouxe umas tartaruguinhas. Ó, que legal. E aí, a gente colocando e ela vai flutuando. A gente pode pegar aqueles brinquedinhos de praia? Pode. É importante que seja pequenininho, que ele não afunde, né? E aí, a criança pode também trabalhar a dissociação de punho pescando. Nossa, olha que legal. Então, a pescaria é feita com a peneirinha. A peneirinha. Uma peneirinha que você tem em casa. E ela tá trabalhando esse movimento aqui, né, Amanda? A dissociação de punho. Ah, adoro. Gente, olha, tem muito conhecimento naquele que a gente pensa que tá só brincando, né? Outra variação também é com legos. Sim. A maioria das crianças tem em casa, né? Peça de encaixe, né? Peça de encaixe. Peça de encaixe. Ó, a dica. Eu boto ao contrário pra não acumular água e ela afundar. Isso, e ela afundar. É. Ô, Amanda, a partir de que idade dá pra gente fazer com essa brincadeira aqui? Quatro anos? Três anos. Três anos já dá pra fazer. Três anos já dá pra fazer. E aí, você vai aumentando o grau de complexidade dependendo da idade da criança. Entendi. Então, aqui, se for uma criança mais pequenininha, a gente vai só pescando. E aí, a gente pode pescar e colocar, pintar. Eu trouxe potinhos, mas pode, se você tiver copo descartável, pode pintar o copo descartável. Até o papel higiênico, gente. Bota um fio aqui, você coloca um pedaço de papel no fundo e já criou o potinho. Pinta e aí a gente faz o pareamento de cores. Pegou o azul, coloca no pano, um potinho azul. Perfeito. Ou, a gente pode pegar com o pegador também, que trabalha essa força. Sim, verdade. Na verdade, que tem que fazer uma força, uma pressão, né? Isso. Essa força é primordial pra escrita, pras atividades de vida diária, o vestuário. A gente precisa ter essa força. Então, algumas crianças têm fraqueza na ponta dos dedos, por isso não evolui nessas questões da autonomia. Então, a gente trabalha pra conseguir isso. Você tá entendendo que é lúdico, mas que tem uma função por trás da brincadeira? Brincar é fundamental pro desenvolvimento. É isso. Eu adorei. Já vou fazer todas em casa. Amanda, quem estiver assistindo o programa, que quiser mais dicas, acompanhar o seu trabalho, de repente até a terapia ocupacional, gente, que é uma área tão importante, até pra seletividade alimentar. Isso. Até pra quem, né, tem seletividade alimentar, muitas vezes tem problema com adicção, com a fala, com a mastigação, entra a TO pra resolver. É uma coisa impressionante. Problemas sensoriais também, que impede que a criança... Tem nojinho de pegar as coisas, né? Engage em algumas atividades, isso. Ou que a criança tenha problema de equilíbrio. Ou então até a seletividade alimentar pode partir também de uma aversão tátil, por exemplo. Ó, que interessante. Amanda, qual é o seu Instagram pro pessoal seguir você? teo.amandamedeiros. Você segue lá, ó, aí tá na tela. teo.amandamedeiros. Se ficou com dúvida em alguma das brincadeiras, pode ter certeza que a Amanda vai te auxiliar. Certeza. Ei, lindona, obrigada por ter vindo. Parabéns, trabalho lindo, motivador, fácil de fazer e com conhecimento agregado, que é muito legal isso também, viu? O cheiro pra você, obrigada, viu? Cheiro, obrigada. Eu já quero fazer, eu só vou roubar o... Ó, gente, é que é novo aqui. Eu só quero o negócio da tinta, viu? Praga, rouba aí, da Amanda, tô brincando. Mais uma pausa.